A marinha se dirigir para o ano é praticamente confirmada com uma mensagem codificada, trocada entre Kobe e Drake, membros das forças secretas da SWORD. Esta mensagem ficou nas entrelinhas, mas com alguns detalhes passados talvez consigamos decifrar e mais ainda descobrir quais os outros marinheiros fazem parte desta organização. A Kainu, Aokiji, Garp, Sengoku e o mais estranho de todos, Lau. Sim, isso mesmo, esse vídeo tem informações que ligam todos esses personagens aos movimentos secretos da SWORD. Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Rowe, Evandro na área com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje um vídeo bem legal, vamos tentar decifrar quem são os outros membros da SWORD. Vocês vão ver que vários personagens dentro da marinha, mesmo fora delas, parecem ter algum tipo de correlação com essa organização secreta que agora está se movimentando dentro do país de Wano. Aquele mesmo país em que uma guerra está prestes a explodir. Antes de eu falar, aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber notificações e deixa o like aí se já for um inscritão manganático para dar uma fortalecida. Bom, vamos lá, começo dizendo que esse vídeo não vai lhe trazer tantas respostas. Afinal, eu não venho aqui para explicar as coisas e sim para confundir. Oda criou tantas direções que basicamente podemos colocar quase todos grandes marinheiros como membros ou talvez ex-membros da organização SWORD. Então vou mostrar para vocês agora esses fatos e vocês podem tirar as suas próprias conclusões. Eu vou colocar a mensagem secreta também que não foi mostrada lá nas páginas do mangá e que liga diretamente a marinha indo para a grande guerra de Wano. Bom, as suas operações envolvem missões secretas para monitorar atividades de grande ameaça dos mares. Colby e Dias Drake foram mostrados aí como os primeiros membros da SWORD. Eles não são informados das operações que o governo mundial vem fazendo de suas atividades secretas e precisam descobrir isso por conta própria. Também sabemos que eles utilizam palavras de código para verificar canais seguros quando precisam se conectar e se falarem. Colby diz Mar e Drake névoa. No mesmo oposto a SWORD deve ser desconhecida até mesmo para o governo mundial e o Gorosei. Uma das pessoas que possivelmente conhece e pode ser um membro ou quem sabe ex-membro é Monkey D. Garp. Sim, o nosso vovô mais querido de One Piece. Garp está entre os fuzileiros navais que discordam do sistema e de como as coisas são executadas. Ele não é necessariamente amigável aos piratas, mas não acredita na justiça absoluta e sim na justiça moral. Colby foi aprendiz e trabalha diretamente para Garp e atualmente é um membro da SWORD. Então por isso é bem provável que Garp esteja ciente desta unidade. Além disso, Garp é um velho que tem muitas conexões, seja com piratas ou com os fuzileiros navais. Então ele estando em posição de manipular algumas cordas faz todo sentido ter esses conhecimentos. Garp pode ter usado a sua influência para fazer talvez Colby subir tão rapidamente nos patamares e classificações da marinha para que ele pudesse obter entre aspas a sua liberdade e poder participar das atividades secretas da SWORD. Além disso, vimos ele falando com o Rei Netuno que os marinheiros já estavam investigando aquele ocorrido em relação ao Reino de Alabasta. Garp, após Marineford, deixou seu poço e não tem mais um alto cargo dentro da marinha. Ele se tornou basicamente um instrutor de jovens marinheiros. Ou seja, ele não precisava ser notificado desta notícia de Alabasta. Mas de alguma forma ele sabia. E isso se deve provavelmente a grande rede de informações que a SWORD compartilha. Se Garp fizer realmente parte desta organização é quase certo que Sengoku também vai estar envolvido. Já o vimos trabalhando com um agente secreto. Donkishote Rosinante, melhor conhecido pelos fãs como Corazon. Que fica bem implícito aqui que era um agente desta organização chamada SWORD. Porque fazia basicamente o mesmo que Drake faz hoje. Se infiltrar em uma organização para monitorar todos os seus movimentos. Outro marinheiro que eu acredito que possa fazer parte da SWORD é Branil. Você provavelmente nem se lembra desse marinheiro. Mas é ele que cuida das recompensas de todos os piratas. Branil demonstrou uma forte crença na justiça e erradicação do mal. Quando por exemplo ele decidiu pela primeira vez qual seria a recompensa de Luffy. Ele reconheceu que ela parecia um pouco alta demais para um jovem pirata. Mas proclamou que era necessário para se livrar do mal antes que ele se tornasse mais forte. Ele sempre se reportou diretamente ao almirante de frota. Na época Sengoku e atualmente para Akainu. Como ele lida com as recompensas. Ele certamente tem uma equipe de inteligência todo ao seu dispor. Para atribuir por exemplo a primeira recompensa de Luffy. Ele estava a par das lutas contra Buggy, Don Krieg e Arlong. Agora o que mais foi esfregado na nossa cara galera. É a capa do capítulo 592. Onde Akainu mostra sua tatuagem. E olha o que temos em seu braço. Exatamente. Percebam que todos os marinheiros citados até aqui tem algo em comum. Seu forte senso de dever para com a justiça. Se Akainu realmente se mostrar a par desta agência secreta. Podemos especular sobre Iceman Aokiji. Exato. Sim, baseado em suas aparições pré-timeskip. Aokiji era um cara muito tolerante e bem descontraído. Que gostava de andar de bicicleta e cochilar mais do que qualquer coisa. Aokiji e Akainu se enfrentaram lá em Punk Hazard por 10 dias. Aokiji viu Akainu como excessivamente cruel e prejudicial. Para a causa da Maria de preservar a paz. Akainu por vez via em Akainu alguém muito mole e preguiçoso para combater o mal. Então o que eu acho que aconteceu no final desta brutal batalha. Foi Akainu perceber o senso de dever e justiça de Aokiji. Que era contrário ao seu comportamento habitual da justiça absoluta. Vê-lo pronto para morrer por suas crenças. Levantou o respeito de Akainu. E pode ser por isso que ele não matou naquele momento. Em vez disso ele escolheu recrutá-lo para o serviço secreto mais especial de todos. Que aconteceria na Sword. E dar-lhe a missão mais perigosa de todos. Se infiltrar nos piratas do Barba Negra. Pode ser isso. O que pode reforçar mais ainda isso galera. Akainu pede ao Gorosei que ignore todas as ações de Aokiji. Após ele abandonar a marinha. Isto pode ser para que ele possa continuar sua missão sem levantar suspeitas. Já vimos como Akainu foi atrás de Luffy. Ou como ele destruiu um navio inteiro cheio de crianças lá em Ohara. Se a Aokiji decidisse ficar desonesto. Eu não conseguiria ver Akainu deixá-lo sair livremente. E manchar o nome dos Fuzileiros Navais. Outro fato que dá para reforçar aqui. Após a guerra de Marineford. Branil. Ele mesmo. Procurou o Sengoku para informá-lo. Sobre a situação do que tinha acontecido lá em Peldau. Branil contou todos os eventos que aconteceram lá. Com os piratas do Barba Negra. E revelou a Sengoku que além dos quatro que se juntaram a Barba Negra durante aquela fuga. Havia também outros prisioneiros perigosos do nível 6 desaparecidos. Quando Sengoku ordenou que ele enviasse cartazes de recompensa de todos os fugitivos. Branil hesitou antes de informar o grande almirante de frota. Que o governo mundial havia tomado uma decisão. E era manter esta fuga toda em segredo. Para que o povo não perdesse a fé em sua autoridade. Ou seja, o governo mundial decidiu manter a fuga de Impeldau em segredo. Barba Negra após isso assumiu o posto de Yon. Que se tornou um dos mais perigosos piratas de todo o mar. Alguém que saiu do anonimato para a maior força pirata. Certamente merece ser investigado. E quando o governo mundial tenta manter as coisas silenciosas. As Ward entra em ação. Bom, se você ficou confuso com essas informações. Não se preocupe porque agora as coisas ficam mais confusas. Drake parece ter sido designado para se infiltrar no grupo dos piratas de Kaido. Para monitorar todos os seus movimentos. Ele fez isso em algum momento durante o time skip. E alguns fatos que podemos adicionar aqui. Tornam as coisas bem estranhas. Após a derrota de Doflamingo, Drake leu sobre a vitória de Luffy e Lau em um jornal. E ele reconheceu ali que Doflamingo estava envolvido na morte de seu pai. E temos aquela cena de sendo como Drake possivelmente quem libertou Lau lá da prisão deu ano. Lau não é a primeira vez que tem seu nome ligado a um agente da Sward. Ou em movimentos estranhos em que esses personagens estejam diretamente envolvidos. Ele já esteve em contato por exemplo com Kobe durante o incidente do Porto Rochoso. Não temos detalhes deste evento. Apenas sabemos que Lau é a mente genial por trás desse grande incidente. Isto foi citado no capítulo 700. E que Kobe esteve lá e saiu como um herói que protegeu todos os cidadãos. Isto também aparece no capítulo 903. Possivelmente esse incidente foi onde Lau saiu com aqueles 100 corações que entregou a marinha para se tornar Shichibukai. Além disso meu amigo você já se perguntou porque Lau foi em direção a guerra salvar Luffy lá em Marineford. No capítulo 581 você pode ver 7 navios que estavam a beira da baía de Marineford. Quando enfim a guerra chegou ao seu fim. Os capitães desses navios eram Drake, Badge, Urogue, Bonnie, Apu, Hawkins e Kid. Mas havia um navio desaparecido embaixo do mar. Um submarino. Então eles estavam esperando o resultado da guerra. E eles eram rivais naquela época. Poucos capítulos depois Lau diz a Ivankov que ele não era obrigado a resgatar Luffy. Mas mesmo assim ele fez porque ele queria. Nenhuma razão em particular. E Ivankov inclusive respondeu que algumas coisas não precisam de explicação. A aliança entre Luffy e Lau foi feita dois anos depois por um encontro meramente casual lá em Punk Hazard. Lugar onde curiosamente encontramos a Okidi indo salvar o seu amigo Smoker. Apesar destas ligações preciso deixar aqui a minha opinião que algumas coisas não batem para Lau ser um infiltrado da Sword. Sengoku não o conhecia naquela conversa que ambos tiveram. E se foi mesmo Drake que o libertou daquela prisão lá no país de Wano. Lau não demonstrou nenhum respeito para com ele. Mas fica a dúvida que inclusive Lau tinha algumas ligações bem possíveis com Barba Branca. Por exemplo quando o Rockstar dos Piratas do Ruivo foi ver o Barba Branca. Podemos ver uma bolsa intravenosa ligado ao Shiro Higg. Tinha o Jolly Roger dos Piratas do Coração estampado ali. E percebam a estranheza que Lau se aproximou de dois agentes da Sword em ocasiões diferentes. Inclusive um deles sendo nomeado herói. Além do mais Corazon tem grandes chances de ser um ex-membro da Sword. O que deixa tudo mais dublado quanto a Lau. Bom para fechar no capítulo 907 temos a marinha captando a conversa de Big Mom e Kaido. Kizaru então pergunta se deve intervir. E Akainu diz que não. Eles não sabiam quão fortes eram as forças do país de Wano. Mas agora podemos supor que talvez eles tenham descoberto o que se passa naquele local. Drake então faz o seu relatório. Sendo o primeiro deles onde ele pode ter incluído o número do exército de Kaido. No capítulo 955 é quando descobrimos que Kaido tem cerca de 30 mil soldados bem fortes. Na guerra de Marineford os marinheiros tinham cerca de 100 mil soldados de elite. Então por que Kobe ficou tão alarmado com esses números? Como já sabemos o exército de Kaido é alimentado com frutos artificiais. Isto pode ter levado Kobe a expressar aquela sensação de não podemos dar conta de tudo isso. Mesmo com todos os marinheiros do mundo eles não conseguiriam fazer frente a isso. Kobe também disse que os fuzileiros não vão agir como planejaram inicialmente. Isto pode confirmar uma teoria dos fãs aí de que sim. Os marinheiros já estavam se preparando para ir para a guerra de Wano. Esta conversa foi ignorada lá no mangá mas dá para notar aqui algo sobre esses números de soldados. Porém se a Kainu tiver mesmo acesso às informações da SWORD. Agora os almirantes tem todos os dados de que precisavam para enfim se mover. Drake continua então o seu relatório dizendo que seria melhor que os fuzileiros fiquem de fora dos assuntos de Wano. Como o Wano não faz parte do governo mundial. A Maria não tem jurisdição para interferir. Porém como envolve piratas a marinha agora precisa começar a monitorar toda a situação e se necessário agir conforme o necessário. Kobe respondeu que a marinha estava esperando que os piratas se matassem. Mas a situação mudou totalmente quando Drake relatou que Kaido e Big Mom formaram uma aliança extremamente perigosa. Isto é algo que a marinha não pode tolerar. Então se lembrem quando Shanks foi visitar Barba Branca a marinha estava acompanhando todos os seus movimentos. Uma aliança Yonko pode ser a pior coisa que pode acontecer para a marinha. Seus homens mais fortes com os senhores de guerra ao seu lado sofreram uma grande baixa, uma grande perda contra apenas um Yonko Barba Branca durante Marineford. Dois Yonkos poderiam ser demais para lidar com eles. Isto pode levar a marinha a agir antes que os Yonkos tenham poder suficiente para derrubar o governo mundial. E através desse relatório de Drake a teoria de que sim a marinha vai ingressar na guerra ganha muito mais força agora. Outro fato que fica destacado aqui é o interesse que Drake tem em relatar sobre a situação atual de Luffy e Lau. Se está enraizado aquela esperança que Kobe disse de que os piratas se matariam, o relatório de Drake deveria ter incluído Kid e Killer. E eu não acho que foi por causa do relacionamento de Kobe e Luffy que ele não fez isso. Então por que eles estariam monitorando os movimentos apenas do chapéu de palha? Aqui pode entrar outro possível membro da SWORD, Fugitora. Sim, ao contrário de Alabasta, quando as ações de Luffy em salvar aquele lugar foram acobertadas, Dre Rosa não foi nada ocultado. Elas foram divulgadas ao mundo e Fugitora testemunhou em primeira mão o que aconteceu. Ele até se curvou em direção a Luffy quando eles estavam partindo e expressou sua grande gratidão. Segundo Fugitora, Luffy limpou a bagunça que o governo havia feito. Para fechar seu relatório, Drake relata para um espantado Kobe que a Cip Zero também estava em 1 ano, formando uma aliança com piratas. E isso deixou eles extremamente alarmados. O Drake espiculou que talvez o governo mundial estava realizando acordos de algum tipo que ele ainda não sabia. Teorias e mais teorias sugerem que o objetivo mais simples da Cypher Pool era a compra de armas das fábricas de Kaido lá em 1 ano. O que parece um pouco improvável já que as armas de Vegapunk são muito mais avançadas e poderosas. Então esta visita da Cip Zero pode significar outra coisa. O governo mundial está interessadíssimo no tesouro de Roger. Aqui eu vou dar um pequeno spoiler do filme Stamped, se não quiser ouvir, pule alguns segundos na frente deste vídeo. Mas bem, no filme de One Piece, Stamped, a Cypher Pool está sendo utilizada para se apossar de qualquer coisa que os levem a Raftel. Sim, então já que o povo de One Piece criou os poneglyphs e sabem daquela escrita misteriosa, talvez o governo mundial esteja tentando obter informações que os levariam a ilha final e por fim ao tesouro de Roger. Então é isso galera, um vídeo extremamente confuso. Dá para deixar você aí falar, uau, tem muita gente que pode entrar sim na S.W.O.R.D. Oda criou diversas extensões e a gente não consegue especular nem mesmo apontar com certeza quem seria quem está lá. Apesar de Akailu ter aquela espada no seu braço, seu jeito, a sua justiça absoluta é muito estranha. Mas enfim, quem você acha que são os membros oficiais desse grupo secreto dentro da marinha? Deixa aqui nos comentários e o que vocês acharam de todas essas ligações. Poderia lá estar de alguma forma se relacionando com a S.W.O.R.D., com o Kobe saindo como um herói naquele incidente do Porto Rochoso? Deixa nos comentários também. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado dessas informações, ficado mais confusos do que nunca. Se ficou confuso, deixa um like e compartilha com seus amigos. Valeu por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!